Ontem à noite eu estava conversando com uma moça que ela é poetisa, ela tem uma coisa tão gostosa na conversa dela, como ela escreve poesia também, e eu também sou poeta, e a gente começou a trocar ideias do que é poesia, e aí veio aquele papo gostoso, aquela inspiração, hoje de manhã eu acordei com um pensamento. O inspirado, por aquela conversa tão boa que eu tive ontem. Ser poeta é escrever sobre a vida, sobre sentimentos, sobre lugares. Quando lemos uma poesia, passamos a ver a vida de uma outra forma mais bonita, mais leve. Os sentimentos se arrepiam na alma e florescem em esperanças, e o lugar ganha um pôr do sol laranja e um beija-flor. Quando um poeta faz uma poesia para alguém, ele está transbordando sentimentos, exalando o amor, ele está inspirando a pessoa a amá-lo, aquecendo o coração e confortando a alma. Sabe o que é melhor do que ser poeta e inspirar bons sentimentos, fazer transbordarem felicidade, amor e alegria? É ser a poesia de alguém. Maravilha! Maravilha! Olho para além do horizonte A luz da lua Que ilumina o meu céu E eu rezo, canto e danço Diante do fogo ancestral E o mundo inteiro vai ouvir Minha oração Vejo a minha estrela guia brilhar Iluminando a minha poesia Corpo de luz, divindade Eu quero plenitude em meu viver Ilumina a luz divina O coração Faz brilhar meu olhar Outra vez Me desperta Para uma nova dimensão Quero dividir e deixar somente O melhor de mim Vem despertar Uma nova consciência Que faz transbordar De alegria E amor Ilumina a luz divina O coração Faz brilhar meu olhar Transborda E alegria E amor Cara, cada música bonita Você tem Não é a toa Com o André Benegas te falando O André Benegas te falando E é verdade mesmo Maravilha